Foi, foi bom Eduardo, foi ótimo, pude aproveitar um pouquinho, né, dar uma descansada, mas trabalhei também, né, trabalhei também, então foi muito bom. Com certeza. Mas o que você tem no mercado hoje? Tá colocando alguma casa nova ou não? Sim, Eduardo, possivelmente eu terei uma casa, uma multifamília lá em Leomester, tá gente? Então, duas famílias com três quartos em cada unidade, não, desculpa, dois quartos em cada unidade, Eduardo, tá? Com sala, copa, cozinha, banheiro, né, em cada unidade tem um banheiro, então excelente oportunidade pra você que está pensando em investir lá na cidade de Leomester, tá? Excelente oportunidade, ele é side by side, Eduardo, então excelente oportunidade com quase 2 mil square feet de área construída e o quintal é de 12.589 square feet, o que é 0.29 acres, tá gente? Essa propriedade, como eu falei, é a multifamília, duas unidades, tá? A available ali, então, em Leomester, disponível em Leomester, tá? Com duas unidades, excelente localização, Eduardo, a rua muito boa, estacionamento à vontade também e também, assim, o tamanho, a condição da casa em si é boa, muito boa. Ela tem split pra ar-condicionado e híri em uma unidade e a outra unidade, ela tem óleo, mas também tem a conexão pra gás já na propriedade, então, o dono que quiser, ou pra pessoa que comprar, quiser transferir uma unidade de óleo pra gás, pode ser feito, ou talvez também adicionar os splits, né? Como já tem na outra unidade. Com certeza, lembrando que eu sempre falo que a Márcia é pra comprar uma casa ou pra vender a casa que você já tem. Ela faz um open house que atrai famílias americanas e brasileiras. Aí eu fico pensando, Márcia, quais são os erros mais comuns que uma família brasileira comete na hora de vender uma casa? Oi, Eduardo, eu trouxe aqui alguns tópicos, tá? Alguns erros comuns de donos de imóveis quando vendendo sua casa. Então, achei interessante, eu andei lendo isso aqui, Eduardo, tô com um livrinho, tá, Eduardo? Que eu posso estar passando pros meus clientes, tá? Um livrinho que tem o meu nome aqui na capa desse livro, tá? Pra quem ver isso aqui no Instagram, que eu tô filmando aqui também agora, tá, Eduardo? Eles vão ver que tem meu nome bem lá no pé do livro. Márcia Peçanha e Marcos Peçanha, né? Que é meu esposo, trabalhamos juntos, né? Então, esse livrinho aqui, ele ensina muito, Eduardo, como os celas, né? Eles ganharem muito mais em suas casas na hora de vender o seu imóvel, né? Então, aqui estão os tópicos, gente, que eu achei muito interessante, está nesse livro. Então, se você quiser adquirir esse livro, quem sabe, comprando comigo ou vendendo comigo, eu posso estar passando esse livro pra você também como presente, tá? Então, vamos lá. O primeiro erro que é muito, assim, comum dos donos dos imóveis é o preço, tá, Eduardo? O preço é o número um, tá? Então, o valor do seu vizinho, que o seu vizinho vendeu a casa dele, não necessariamente vai ser o mesmo valor que sua casa vai vender na maioria das vezes, tá, Eduardo? Então, tem gente que fala assim, ah, Márcia, mas o meu vizinho vendeu a casa dele por 500 mil, a minha casa, daí eu vou ler 500 mil também. Mas aí é onde está o erro de muitos celas, sabe, Eduardo? Porque é pra isso que nós, corretores, vamos lá, né? E fazemos, então, aquele análise bem aprofundado, vendo o tamanho do imóvel, né? Da área construída, do terreno, quantos quartos, se o bêzema é terminado, se não é, a idade da casa. Então, são vários fatores que a gente leva em consideração pra poder realmente chegar naquele denominador comum, né? Que seria o valor, realmente, de venda do seu imóvel. Então, você, se você listar a sua casa muito acima, existe riscos, né? Se você vender muito acima, como se vender muito abaixo também, né, Eduardo? Por quê? Porque você pode espantar, né, muitos clientes. Então, se você coloca num valor, por exemplo, muito alto, então você pode perder muitos clientes em potencial. Isso é muito prejudicial pra você, né? E a múltipla redução de preço também pode mostrar desespero. A gente vê, muitas das vezes, os clientes, às vezes, não querem ouvir o nosso conselho, né, de colocar a sua casa no mercado. Por exemplo, se eu falar, é 600 mil que vale a sua casa, e o cliente querer que aquela casa seja vendida por 700 mil, né? Ou 680. Às vezes, isso pode prejudicar, tá? Se ele não ouvir o corretor, né? O que é o profissional que está ali fazendo análise, porque a múltipla redução do valor, ela pode mostrar o desespero, tá? E isso pode também aumentar as chances de ofertas ainda mais baixas, Eduardo. Porque quanto mais tempo aquele imóvel fica no mercado, menos as pessoas vão querer oferecer naquele imóvel. Concorda comigo? Concordo. Eu diria que aquelas primeiras duas semanas que você colocou na sua casa no mercado são cruciais, porque aquele imóvel é novidade. Isso. Se ficar muito alto, o povo já olha diferente pra você. Quando você baixa, o povo tá vendo que você reconheceu que você botou muito alto. Então, a desconfiança agora tá confirmada, quer dizer... Confirmada. Realmente. Confirou o profissional. Tá certo ou tá errado? Tô certíssimo, Eduardo. É por isso que a gente sempre fala, né? A pesquisa de mercado é crucial, né? É muito importante. E o segundo erro mais comum, Eduardo, é escolher um corretor de imóveis só porque ele te ofereceu um valor mais alto na venda do seu imóvel. Então, eu vou na casa de um cliente e falo que a casa dele vale 500 mil. Aí vai outro corretor e fala que vale 600. Aí, às vezes, você, o vendedor, vai dizer assim... Ah, eu vou vender com a outra pessoa porque a Márcia Peçanha disse que vale 500 só. Vou vender com a outra pessoa. Aí é quando você erra, né? Por não ter ouvido a experiência, a voz da experiência, né, Eduardo? E ter colocado a sua casa com quem realmente sabe, né? Então, ali vai acontecer o quê? As múltiplas reduções, né? Porque você não escolheu o profissional, né? Que realmente entende do mercado. E sem dizer, Eduardo, que tem muitos donos de imóveis que ele pensa que ele sabe mais do que o corretor. Você sabia disso, Eduardo? É muito engraçado. É muito engraçado você ver isso, tá? Então, gente, você fique ciente de que o corretor, ele sabe muito mais do mercado e da área, né, de onde você mora do que você mesmo, né? Porque existe também aquilo, Eduardo, de que você mora na casa, você é o dono daquele imóvel, né? Então, muitas das vezes tem aquele lado, né, muito sentimental de que você tem aquela casa por muitos anos e você, às vezes, até tá vendendo sem estar muito, assim, realmente interessado em vender. Porque, às vezes, ou talvez é uma mudança que você precisa fazer, mudou de trabalho e tem que sair daquele estado ou tem que sair daquela cidade ou quer que seja. Então, às vezes, você leva aquilo dali muito pro seu coração, né? E é por isso que o profissional, ele está ali. Porque ele não tá olhando pro coração, né, Eduardo? Ele tá olhando pra aquilo que realmente é, né? Aquilo que realmente a sua casa, ela realmente vale, né? Então, é por isso que você... O mercado, entendeu? É por isso que você, muitas das vezes, irá achar que sua casa vale mais do que é e realmente, às vezes, não vale, né, Eduardo? Então, é por isso que a... O profissional, ele é muitíssimo importante, né? Isso acontece muito com aquelas vendedores, né, que querem vender baiona, que a gente chama muito aí do baiona, né? Aqueles que querem vender também por conta própria. Às vezes, não quer nem usar corretor, Eduardo. Tem aqueles que usam corretor, mas não quer ouvir o seu corretor. Mas também tem aqueles que não querem usar o corretor porque acham que ele sabe mais do que aquele corretor. Então, ele quer pegar e colocar no mercado por aquele valor que ele acha ser, né? E depois, a gente vê muito, Eduardo, de que os próprios baionas acabam, no final, vendendo com o corretor. Porque eles viram que... Eles veem que a... O análise deles, realmente, muitas das vezes, é fracassado, né? Não vai à frente. Então, eles precisam, realmente, de ter o corretor para poder ajudá-lo, né? Com certeza. Completa, Márcia? E o valor correto, ele vai atrair, né, Eduardo? Mas compradores, o valor incorreto e realístico, ele vai te custar mais caro, né? Pois a casa vai demorar mais tempo no mercado e por aí vai, né, Eduardo? Então, isso prejudica bastante os donos dos imóveis, né? Quando fazendo essas decisões erradas. Deixa eu dar o telefone, que aí está falando, falando, falando. Não deu o telefone da corretora número 1 da comunidade, a rainha do assistente, Márcia Pensaia. Foi com ela que eu adquiri minha casa. Recomendo para você. 508-509-5996. 508-509-5996. Mais alguma informação sobre os... Eduardo, eu poderia até ir mais além, assim, como, por exemplo, aqueles que querem anunciar a sua casa ou querem vender a sua casa através de um amigo, por exemplo, porque conhece um amigo da igreja. Isso também pode prejudicar, né? No livro não menciona isso, nesse livro que estou mencionando aqui. Mas eu poderia até falar, abranger outras áreas também, em que o cliente, ele erra por escolher a pessoa errada, né? Por escolher a pessoa errada. Agora, vamos falar, então, do item número 3, né? O item número 3, o erro mais comum, o número 3, seria vender antes de você ser aprovado para a nova compra. Porque a maioria dos clientes que a gente tem visto hoje em dia, Eduardo, são clientes que estão vendendo suas casas porque querem comprar um outro imóvel. Então, eu sempre falo para o cliente, primeira coisa que vamos fazer, antes de colocar a sua casa no mercado, a gente vai primeiro ver a aprovação sua da sua casa nova. Você não pode vender a sua casa sem saber se você vai ser aprovado para uma outra casa. Por milhares de situações, Eduardo, como, por exemplo, talvez a pessoa trocou de trabalho agora há pouco tempo, ele não vai se qualificar para poder comprar agora, tá? Mesmo tendo comprado no passado, há 5 anos atrás. Então, isso pode implicar, então, é por isso que é importantíssimo você primeiro ver a sua aprovação antes de você colocar a sua casa no mercado, né? E muito menos sem saber o que você irá receber na venda desse imóvel, né? É muito importante saber quanto você vai ganhar para o que realmente você vai ganhar, né, Eduardo? Não aquele valor imaginário que você acha, que você queria que fosse, mas sim o valor de mercado que ela vai vender para que você possa investir, né, reinvestir no seu segundo imóvel. Vamos lá, rapidinho, então. Número 4, ok? Ficar em casa durante os apontamentos, né, quando o cliente vai ver a sua casa. Isso não dá certo, Eduardo. Não dá certo, até mesmo porque eu vou te contar um exemplo bem rapidinho agora. Eu fiz um open house, tá? Que logicamente o cliente não tá, porque eu sempre aconselho o cliente sair. E o comprador, ele foi lá visitar essa casa, aquela casa de Málvore, que eu fiz há pouco tempo agora, o open house. E, Eduardo, foi muito engraçado, porque o cliente, ele entrou americano, ele entrou na casa, a casa tem piscina, e ele lá fora sentou na cadeira, como se estivesse pegando sol, Eduardo. Ele sentou a poder curtir realmente o sol lá fora, que estava gostoso, o dia. E depois, quando ele entrou na casa, ele sentou no sofá, esticou as pernas naquele, a coxa daquele almofadinha que tem na frente, assim, do sofá. E ele sentou ali e ficou olhando pra casa, como se ele morasse naquela casa. Eu fiquei, eu fiquei assim, me senti assim, um pouco, né, assim, sem saber que eu tava falando com a mulher dele. Eu falei, gente, que coisa engraçada. Imagine se esse dono do imóvel, né, o dono do imóvel que eu tava vendendo, se ele estivesse na casa naquele momento. O que que ele acharia? Até comentei com ela depois, ela riu a beza. Eu falei assim, imagina se eu estivesse na casa, porque o cliente, ele sentou lá na piscina, ele sentou na cadeira lá de praia, lá, sentou, esticou a perna, e dentro de casa é a mesma coisa. Então, foi bem engraçado. Então, é interessante você realmente não estar em casa, porque o cliente quer se sentir à vontade, Eduardo. Ele quer analisar direitinho. Ele quer se sentir naquela casa, como se realmente ele estivesse morando. Como seria se ele estivesse morando naquela casa, né? Então, isso é um dos motivos pelo qual você não deve estar em casa quando mostrando a sua casa, né? Até mesmo porque o cliente, ele fica tenso, Eduardo. Às vezes, ele não abre de ladeira, ele não abre o seu armário, porque ele não quer a... Ele tá tenso, ele tá vendo você estar ali na casa. Às vezes, ele quer... Ele pensa que você... Ele está aprendendo à vontade, né? Isso, ele pensa que você tá com pressa, né? Tá com pressa e não vai querer que ele... Ele abre o seu armário também. Então, ele se sente um pouquinho mais, assim, tímido, né, com isso. Então, o que eu quero dizer, Eduardo? Esses aqui foram alguns itens. E o último, tá? Se fazer amigo do comprador. O comprador se fazer amigo do Sela ou o Sela se fazer amigo do comprador. Isso também é um erro muito grande, tá? Eu diria que gravíssimo, tá? Porque você pode ali, sem querer, falar coisas que você não deveria falar, Eduardo. Às vezes, tem cliente que fala demais. Sabe, Eduardo? Então, é por isso que nós, os corretores, a gente tá ali pra poder guiar o Sela, como também guiar o Baia, né? Pra ele não errar na hora de falar e falar muito, talvez pecar nas palavras, né, Eduardo? Então, esses aqui são alguns erros comuns que eu trouxe hoje, tá, Eduardo? Então, se você aí quer saber mais erros, eu poderia trazer milhares de assuntos aqui sobre esses erros comuns, Eduardo, mais comuns. Mas quis trazer esses cinco aqui porque eu sei que o tempo nosso aqui é muito curto. Eu tenho que falar muitíssimo rápido, como você tá vendo aí. Então, se você quer saber mais, é só, então, vender a sua casa comigo. Você vai aprender comigo, então, como realmente eu trabalho, né? E como é profissional o meu trabalho na hora de vender o seu imóvel. 508-509-5996. Márcia Peçanha. Essa estuda se prepara pra fazer um trabalho bem feito. Por isso que ela é rainha do Restate. Com ela você sempre ganha 508-509-5996. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Desejo um bom dia de trabalho. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado aí. Desculpa muito o que falaram aqui, viu? Eu gostaria de falar mais, mas, infelizmente, eu sei que o tempo é curto e agradeço você demais aí pelo tempinho me dado, tá bom? As dicas foram ótimas, mas deu pra entender tudo certinho. Triga. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Um abraço. O telefone dela é 508-509-5996. Obrigado, Davi. Tá bom. Obrigado.